Boa tarde pessoal do Debate Bola Futset, meu nome é David e a vídeo entrevista de hoje será com Matheus Gamarra, exagueiro e agora trabalha com gestão no clube que o formou. Mas antes de continuar queria dizer que essa entrevista, além de ser para nós do canal, também será para o programa Itapuã Esportes da Rádio Itapuã, aqui do Rio Grande do Sul. Um obrigado a você Cesar Costa pela oportunidade. E antes também queria pedir a vocês que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam lá, deixem o likezão caprichado e ativem o sininho de notificação para ficarem por dentro das novidades do canal. E agora sim, vem vinheta! Bom, e para começar a nossa entrevista de hoje, queria pedir a você Matheus, que se apresente para nós do canal, se apresente para o pessoal do Itapuã Esportes da Rádio Itapuã, do nosso amigo Cesar Costa, e que fale para nós um pouco sobre a sua vivência no futebol, onde começou a jogar, com quantos anos começou a jogar, qual time o profissionalizou e cita para nós algumas equipes para as quais você passou. Fala galera, aqui é o ex-zagueiro Matheus Gamarra. Queria primeiramente mandar um abração para os meus amigos David e Quito, que são os caras lá do Sem Carinho, os caras aí que comandam todo o canal aí do The Bate Bola Futset, mandar um abração para eles aí. O canal tá fera, hein? Então pessoal, comecei a jogar futebol aos 10 anos de idade, nas categorias de base aqui do New York do Munir, o clube da minha cidade, cidade Canoas, onde participei de algumas competições municipais, regionais, fiquei até os meus 15 anos no clube e entre idas e vindas, joguei alguns gauchões sub-13, sub-15 pelo Rio Pardo, na época comandado pelo professor Fabrício Souza. E quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, a minha cidade aqui montou uma seleção sub-21 e eu tive a oportunidade de participar para disputar uma competição estadual, era uma categoria muito mais acima do que a minha idade, na época eu tinha 17 e foi ali onde eu comecei a aparecer para o futebol, que eu comecei a mostrar meu futebol mesmo no estado. E no outro ano, foi montada uma categoria sub-18 também, foi onde eu fui descoberto, fui visto pela equipe do sapucaense e tive a oportunidade de ser contratada por eles. E o sapucaense foi a primeira equipe que me deu a oportunidade profissional, isso no ano de 2007, eu estava com 18 para 19 anos e fizemos uma campanha maravilhosa naquele ano na divisão de acesso, fomos campeões, dois, chegamos a Série A com um timaço que o professor Sirio Quadros montou e a partir dali as coisas começaram a andar. Saí do sapucaense, fui para o Lajadense, do Lajadense fui para o Inter de Lages, Gaúcho Passo Fundo, rodei vários clubes do Brasil, joguei no Tocantins, joguei em Pernambuco, Alagoas, joguei no Amapá e tive a oportunidade de disputar finais estaduais, campeonato brasileiro e foi dez anos maravilhosos para mim, de muito aprendizado, para aprender outras culturas também, aprendi muita coisa durante esses dez anos. É pessoal, todos nós que já jogamos futebol ou que gostamos de futebol sabemos que há diversos fatores que podem influenciar a uma aposentadoria precoce de um jogador. Matheus, queria saber o porquê você parou ou o que fez você parar e o que faz atualmente. E o que me fez parar de jogar futebol foi uma lesão no joelho que eu sofri em 2017 jogando futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul pela equipe do Internacional e essa lesão não me fez, não me motivou a voltar aos gramados, a voltar a jogar profissionalmente. E eu acabei mudando de área, hoje eu trabalho na parte de gestão, de organização do clube aqui da minha cidade, do União Harmonia. E eu acabei me dedicando a isso mais e não pensei mais em jogar futebol, em me recuperar para poder jogar. Todo jogador tem aquele jogo ou aqueles jogos que ficam marcados por algum motivo especial. Jogos esses que quando o jogador se lembra, chega a se arrepiar ou até mesmo se emocionar. Para você, Matheus, quais os jogos mais marcantes que você participou? Acho que os jogos que ficaram marcados para mim foram as finais que eu tive a oportunidade de disputar os campeões das finais estaduais. E eu sempre digo que jogos marcantes assim que eu gosto de lembrar era quando eu estava aqui no Rio Grande do Sul, onde eu jogava com meus amigos, nós tínhamos uma equipe chamada Chaleira Futebol Clube, que disputava as competições da Federação Gaúcha de Futebol 7. E eram jogos muito marcantes porque eram os amigos envolvidos e a gente se dedicava muito. Eles costumavam falar que eu jogava mais quando eu estava aqui com eles no Futebol 7 do que profissionalmente mesmo. que eu me dedicava ao máximo, que a gente era uma família. Era um time maravilhoso de amigos mesmo, onde a gente construiu durante 3, 4 anos uma história linda no Futebol 7. E eu acho que como o canal fala um pouco aí do Futebol 7, debate bola Futebol 7, eu acho que seria legal lembrar dos jogos do Chaleira, onde a gente fazia jogos fantásticos contra o Napoli, contra o Inter, contra o Grêmio, contra o 12 Horas. Eu acho que eram jogos bem disputados, jogos marcantes para nós. Bom pessoal, essa foi a vídeo entrevista do Matheus Gamarra, exagueiro, para o debate bola Futebol 7 e para o Itapuã Esportes da Rádio Itapuã. Grande abraço Matheus, um grande abraço ao César Costa pela oportunidade também. Muito obrigado, grande abraço e até mais. Tchau.